O jeito que essa garota mudou foi algo surreal, tudo começou quando ela preparou um banquete para o Ichigo e o Renji, enquanto eles estavam saboreando a comida a mesma tinha ido pegar a sobremesa, porém quando ela retornou todos ficaram surpresos do quanto ela tinha mudado em questão de segundos.